E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque eu já vou começar o dia aqui, mano. Dando um tapa no visual, tá ligado? E dando um rolê de corvetão, né? Dando um rolêzão de corvetão. Falando nisso, deixa eu já dar uma ligada nele aqui, ó. Pra esquentar o negócio, porque mano, tá parado, né? Tá parado, ó o bom. Eita, que belo, que feio. E hoje eu vou levar vocês junto comigo aí, no formato dele vlog, né mano? No formato dele vlog. Bom, vamos entrar aqui no nosso caranga. Aí Jesus, aí Jesus. Entrar aqui, ó. Aí, vamos mostrar isso aqui. Apertar, esperar um tempinho. Carregar tudo ali. Agora foi. Então, vamos chamar aí o roco. Colocar o cito aqui, né? E se não... Vou mandar um... Colocar o cito. Aí, moleque, pronto. Cintinho aqui, ok? Eita, feio, esquerda. O que vocês estão achando dos vídeos aí, rapaziada? Com o corvetão. Quero a opinião de vocês. Deixa nos comentários aí pra mim, ó. Que eu vou estar lendo os comentários. E mano, dependendo do que vocês deixarem, a gente pode fazer aqui em vídeo. E eu sei que vocês vão gostar aí demais. Vou esperar o carro dar uma esquentadinha, né? Pra gente poder sair daqui. Não trato no meu cabelo, mano. Que... Olha a situação que tá isso, velho. Tá muito zoado, tá ligado? Então, tô indo lá no barreto, mano. Pra dar um trato, tá ligado? E já vamos aproveitar pra ir no rolezão aí, ó. De corveteira. Vamos ver o que não encontra no meio do caminho, né? Quem sabe não encontra uma interesseira aí no meio da rua. Vai saber, né, moleque? Então, vamos, 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 vamos que vamos. Aí, ó, rapazinha. Chorado, ó. Esse filmão aqui ficou monstro. Ficou da hora esse filme, hein? Por onde? Ó, pretão. Aí, ó. Caralheteira. Silvana. Nossa senhora. Esse é bruto. Ó. É o que ele diz que ele é no painel, ó. Uma corzinha, tá ligado? Agora não apareceu. Mas ele aparece, tipo, uma corzinha ali na hora que é pra você, tipo, trocar de macho. Igual aparece videogame mesmo, né? Videogame que aparece esse negócio. Tô chegando aí. Não sei onde que é agora, mano. Tem que lembrar aqui onde que era. Ó. Aita. Meu Deus. Tá, pega. Vamos ver a assistir aqui, hein, Fife. Ó. Sei lá, acendeu a tal da luzinha que eu falei pra vocês. Mano, acho que não é por aqui. Acho que é ali, ó. Ah, acho que é ali, meu. Tá voltando o quarteirão aqui. Aqui, chegamos. Fife. Fala, Fife. Beleza ou não? Boa. Vamos dar um talento nesse cabelo, meu? Vai, vamos que tá feio demais, né, mano? Tá grande o negócio, hein? Tá, tá judiando. Deixa eu seguir. Nossa senhora. Ó, afina, afina, afina. É. E aí? Gente, boa? Travar aqui o trem, né? Aí. E... Tratinho aqui no cabelo, né, moleque? Duas horas depois... Aí, rapaziada. Tá bom, mano? Parecido do Jair Brava agora, né, mano? Ficou parecido do Jair Brava. Aí, ó. Aí sim, moleque. Cabelinho na régua, né, mano? Mas eu coloco o boné, porque... Não é ama boné. O cabelinho agora tá na régua. E... Vamos bolsar pro carro. Carro mais uma vez. Aí. Aí, aí, aí. Tá meio apertado aqui, hein, mano? Como que eu entro? Eita. 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 Foi. Foi, 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 fi. Foi, foi. Aí. Carrezinha. Cheguei, fi. Hã? Você tá dormindo ainda? Tá até com o Ramela no olho, ó. Jesus, hein, cachorro. Isso é um comédia, cara. Isso é um comédia. Bom, né, rapaziada? Legal, só o seguinte. Voltamos aqui pro carro. Porque eu quero conversar aqui um assunto com vocês, né? Muita gente tá me perguntando aí, é... Várias coisas sobre o Corveitão. E eu quero responder aí algumas das principais dúvidas, né? De vocês. Porque tem bastante gente me perguntando algumas coisas em específico aí. Sobre o que eu vou fazer no carro, né, mano? E a galera quer saber aí se eu vou mudar a cor do Corvette, tá ligado? Mano, talvez, tá ligado? Talvez. Não é certeza ainda. Mas eu tenho um plano, sim, de, de repente, mudar a cor dele, né? Pela parte de outra cor, sabe? Fazer um negócio assim, bem diferente. Ah, vai ficar bem legal. Vocês estão quebrando o filé aqui? Mas eu tenho esse projeto porque, mano, já vi um Corvette, tipo, azul, bebê, mano. Nossa, isso é bonito, hein? É bonito, hein, rapaziada? É bonito. E, de repente, mano, eu acho que que enveloparia, sim, tipo... Não é certeza, mas eu acho que mais pra frente, quem sabe, né? Por enquanto, eu acho que eu quero curtir a cor do carro mesmo, o vermelhão. Que eu acho muito fera, tá ligado? Uma cor muito bonita. Então, eu acho que, no momento, eu não vou mudar a cor. Mas, mais pra frente, sim, dá uma cor, sim, bem chamativa, tá ligado? Outra coisa que muita gente tá me perguntando é se o Corvette gasta muito, tá ligado? Deve. Muitos de vocês já devem tirar a sua própria conclusão, né? Falar, lógico que gasta. Porque, olha o jeito que o carro é forte. É um carro super esportivo, né? E, rapaziada, a resposta é não. Ele não gasta muito, mano. Tô achando ele super econômico, tá ligado? É um carro, tipo, muito econômico, por sinal. Se eu andar esticando, ele vai beber. Daí ele vai fazer, aí eu acho que, mano, um na casa dos três mesmo. Três quilômetros por litro. Meu último carro fazia isso. Só que fazia andando normal, que era um Audi A7. Motor 3.0, turbo V6. E esse é V8, tem 460 cavalos. Não é turbo, tá ligado? Mas, bichão engole. Então, se eu ficar esticando, ele gasta. Mas, se andar de boa, mano, ele não gasta muito. Eu acho que ele deve fazer, aí, dentro da cidade, um 6, tá ligado? Pelo que eu tô vendo. Se você andar de boa, você tem que andar de boa. Não é andar assim, não, ó. Ó, andar assim, não faz assim, não. Andar assim, ele vai beber, tá ligado? É. Então, tô achando ele bem econômico nessa parte, mano. E, na estrada, nossa, na estrada foi mais econômico ainda. Porque não esforça o motor, tá ligado? O motor vai rodando livre, vai rodando sem complicação nenhuma. E fica top, mano. Fica top. Fica muito econômico ir na estrada, tá ligado? E, mano, pro tamanhozão do carro, pro naipe dele, tá ligado? Isso é top. Porque, Corvette, né, mano? Corvette é um carro aí com motor muito forte. 460 cavalos. Pra ser econômico, assim, é difícil. Na estrada, eu chuto, mano, que ele faz, tipo, se bobear, até quase 12 km por litro na estrada, mano. Que é bastante, tá ligado? O jeito que ele é forte, ó. Acelerou, ó, ele joga, tá ligado? Ele dança. Tipo, faz drift do nada, tá ligado? E, ao mesmo tempo que isso é legal, tem que tomar cuidado. Porque é o que pode fazer acabar aí, né? Colidindo aí o carro aí, né, mano? Na acelerada aqui, muito forte. O negócio, eu rabeia, dança tudo. E é perigoso, dá ruim, hein? Perigoso, dá ruim. Mas, ó, carrão, mano. Carrão, sério. Agora, outra dúvida que a galera me pergunta aí também. É se eu penso em trocar ele já por outro carro. Mano, não, tá ligado? Não. Eu pretendo ficar com ele um bom tempo. Eu quero curtir bastante esse carro. Afinal, é um mega carro, tá ligado? E eu acho que a gente tem muito pra conhecer aqui ainda desse carro. Pra aprender com ele. Porque é um carrão, mano. Um carrão, tá ligado? Aqui porém, né? É um carro aí meio caro. Que meio, não, muito caro. Que tem que ir pegando as manhas. E não vale a pena pegar e já vender. Tá ligado? Trocar por outro. É. Eu não sei que não ia ganhar esse aí na Mega Sena, tá ligado? E... Se eu ganhasse na Mega Sena, eu ficava com ele. Porque eu ia comprar outro, tá ligado? Mano, aproveitar. Isso aqui é um sonho de criança, tá ligado? E não preciso vender ele, tá ligado? Até porque eu peguei esse carro aqui com a grande certeza que eu ia curtir ele demais. E ia me divertir por bastante tempo. Ao contrário, se eu pudesse pegar um carro um pouquinho mais fraco, um carro mais fraquinho, com certeza, mano. Logo, logo vocês iam ouvir eu aí falando que queria trocar. Mas como é um corveteira, o bicho é brabo? Não, por enquanto não, tá ligado? Por enquanto, bicho... Eu tô suave de corvete, rapaziada. Ó a traseirinha. Ó, faz drift off. É louco, mano. Coisa de doido aqui, mano. Eu acelero, traseira vai. Ele é bruto, mano. O bichão é bruto, rapaziada. Bruto, mano. E... Vou dar uma paradinha ali, mostrar um pouco do carro pra vocês por fora. Pra vocês entenderem o que que eu tô pensando aí no futuro envelopar, né? Mudar a cor, né? Porque eu preciso dar um exemplinho pra vocês rapidão. Então eu vou parar logo ali pra frente ali. Pra vocês verem isso aí. E entender aí o que que eu tô querendo dizer aqui. Vamos lá? Bora. Aí, rapaziada. Vocês tão vendo, mano, que ele tá vermelhão, né? E, mano, eu tô curtindo até esse vermelhão. Então, não sei se compensa a gente acabar mudando a cor aí do corveteira. Olha, ó. Ele vermelhão assim, ó. É bem louco, né? Bem doido. Aí fica aquele negócio meio na dúvida, né, mano? Porque a cor é muito bonita, tá ligado? Então, eu não sei. Vamos ver aí mais pra frente o que que dá pra nós fazer. Com o tempo, a gente vai descobrir. Deixa nos comentários aqui a opinião de vocês. Que eu vou estar de olho. É muito importante. Pode me ajudar aí numa decisão aí de mudar a cor do corvete. Quem sabe, né? E por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. É nóis. 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 É nóis.